Olá tudo bem com vocês hoje vamos preparar essa refeição rápida e prática pode ser lanche pode ser jantar pode ser almoço é muito fácil de fazer e você pode colocar o recheio de sua preferência vou fazer dois recheios diferentes eu fazer um agora bata os ovos com orégano e com sal ou com os temperos que você quiser já passe o molho de tomate em um dos lados da folha de rap 10 esse recheio vou fazer de tomate com manjericão e queijo frigideira com azeite ou manteiga bem quente coloque os ovos o parmesão tomate e manjericão fresco como é muito rápido a gente tá fazendo em fogo baixo antes de colocar os ovos na frigideira você já tem que ter os recheios todos separadinhos e por por último a massa do rap 10 com o molho de tomate para baixo aperte um pouquinho para sentar bem você tem que fazer isso antes que os ovos estejam cozidos na parte de baixo aí você vai virar vamos colocar parmesão por cima o rap 10 vai estar pronto rapidinho olhem como já está podemos retirar e aí você pode servir assim como panqueca ou pode enrolar para formar rolinhos que fica super fácil para comer e até mesmo para levar para o trabalho como lanche olhem sua refeição rápida está pronta a próxima é da mesma forma os ovos com sal e orégano e nosso recheio vai ser lascas de queijo cenoura ralada e brócolis picadinho e o rap 10 com o molho para baixo nós vamos virar e colocar o parmesão como fizemos no anterior enrolar esse também olhem que delícia você pode fazer com o recheio que você quiser usar frango carne moída queijo e presunto salaminho ou com queijo e legumes como fizemos fica a seu gosto deixe aquele like para nos ajudar e se inscreva no canal tchau tchau tchau